A gente vai andando assim, me deixando ver a questão de bezerro, dá vontade de matar Bezerra! 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 Mas amiga explano, que você não quer me dar Mas amiga explano, que você não quer me dar Só de sacanagem eu vou botar tu pra mamar Só de sacanagem eu vou botar tu pra mamar Só de sacanagem eu vou botar tu pra mamar Uma vara, toma pau Uma vara, toma pau Toma, toma, toma cal Uma vara, toma pau Toma vara, toma pau P7, moleque é da hora Pega as piranha, depois ele joga a fã 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 Mas amiga explano que você não quer me dar Só de sacanagem vou botar tu pra mamar Só de sacanagem vou botar tu pra mamar Toma vara, toma pau Toma, toma, toma calma Toma vara, toma pau Toma vara, toma pau Toma vara, toma pau Toma pau, toma, toma calma Eles mandando se me deixaram ver a questão de bezerra Dá vontade de passar Bezerra P7 Moleque é da hora Pega as piranha Depois ele joga a folha Aí é funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado Tu quebrou a balança Aí não dá Aí não tem jeito 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 Obrigado.